Fala pessoal, tudo certo? Naço, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Dragon's Dogma Dark Arisen. Estamos aqui com o Adam e a Ivone. E vamos continuar. A gente, no último vídeo, arrancou a cabeça da Hydra e a gente tem que nos encontrar com a Mercedes. Lá, mais para frente, vamos abrir aqui o mapa para mostrar. Abrindo o mapa aqui pela primeira vez, né? Vamos ver a área. A gente está bem aqui. Aqui é Cassardis. A gente vai se encontrar com a Mercedes mais ou menos bem aqui, ó. Mas a gente não vai fazer isso, porque tem muita quest para fazer ainda. Algumas, né? Não muitas. Algumas quests. E o Reynard está aqui. A gente precisa encontrar alguns jornais para dar para ele. Olha o que a Hydra fez aqui. Estragou, foi um bocado de coisa aqui, né? E tem um baú aqui. Vamos abrir? Ó, First Journal Entry. A gente vai ter que encontrar, acho que, cinco ou seis jornais desse para dar mais tarde para ele. Quando a gente completar tudo isso, a gente vai poder dar para o Reynard. Vamos por aqui. Vamos ver se tem mais algum baúzinho aqui pelo fundo. Os meus paus, eles encontram coisas, procuram coisas. É bem legal, bem interessante isso. Mas beleza. Opa, tem uma coisa para minerar aqui? Tem. Ó, minerar. É importante para Cooper Orr. É importante para a gente upar armas e também armaduras. Minerar sempre é bom, sempre vai requerer isso aí. Vamos voltar lá para a caçagem. Vou sair aqui rapidinho e vamos para lá. Eu o vi do meu posto no posto. O que foi? Ele foi dispatado, então? Eu sou o maker. Ah, espere um momento. É Kino ou não com você? Ela foi dispatado para levar a cidade em busca de arte para as suas mãos. Eu pensei que você acompanhava ela. Estas são tempos dores para uma garota em seguida. Tem alguma ideia de onde ela poderia estar? Bem, está bem estudado este lugar. Nós precisamos de ajuda com a Kina. E vamos falar aqui com a Kina. Ok, vamos falar aqui com o Ekbao. E aprender skills. A gente tem que dar aqui para Ivone alguns poderes. O primeiro deles é Fire Boom, que é importantíssimo. E o Levin, que é Levin, de fogo. E depois a gente vai pegar os outros aqui, o Fragile e o Ice Boom, para a gente fazer uma quest chamada Deep Trouble. Que tem uns caras lá embaixo, uns lagartões, que eles são fracos contra isso. De Levitate, não. Acho que eu já vou comprar até esse Ice Boom. Não. Vou deixar para depois guardar isso aqui. E para nós, o que nós temos? Quick Lose. É a passiva. A Dagger Skill. Ronda Lay. Tem um que dá o duplo pulo. Isso aqui é bom. Requer menos tempo para a próxima flecha. Vou pegar esse. Ok. Tem mais alguma coisa aqui de... Eu vou pegar esse aqui também. Pronto. E vou setar... Aqui o Tread Shot. Aqui eu não peguei nenhum ainda. Ah, faltou da... Da Ivone, né? The Learn Now. Set. Setar aqui da Ivone. O Eagle já está aqui. Caramba, eu já tinha. O Eagle não. Levin. O Eagle eu já tinha. Vou setar o Levin aqui. Esse Levin aqui é bom contra a Cyclope. O Eagle eu não precisava ter comprado. Vamos colocar aqui o Fire Boon. Ok? Beleza. Agora sim. Vamos lá para a Cassard. Rapidinho. Ok. Vamos rapidola. Chegar até Cassard. E da próxima vez que eu vier de lá para cá, daqui para lá, nesse trajeto aqui, eu vou cortar o vídeo para ficar mais dinâmico, para não percorrer tudo isso aqui de novo. Então, acelera o vídeo aí. Vou falar aqui com a Darwa, que é sobre a Quest da Kina. Vamos lá. Oh, Minnow. Eu ia ter o teu ear um momento. É um sonho completo desde a última vez que eu vi a Kina. Ela falou sobre a ritual para encontrar uma cura para a sua wound. Se ela for lá para a verdade, eu pego de você. Encontre a Kina e a Steele. Ok. A gente tem que ir até esse local aqui, chamado Witchwood. E vamos descansar, que a gente vai para lá. Vamos subir por ali, né, para ir para lá. Mas é bom ir à noite. Tem mais alguma coisa aqui? Precisamos derrotar 24 morcegos gigantes. Ok. O Pablo também tem uma Quest aqui. A gente pode até fazer isso aqui logo para ele. Vamos dizer... É, vamos fazer logo essa aqui, que é do ladrão. Depois a gente faz lá da... Da bruxa. Da bruxa. Tá. Vamos marcar aqui a Quest dele. Ó, tem a Lost and Found. A Extermination, que é dos morcegos. E esse aqui, a Uninvited Quest. Vamos falar com o Heraldo, com a Estela. Vinha que tem um aqui. Vamos falar com mais alguém. Só isso basta. Pry, fale comigo quando estiver preparado. O que eu posso lhe fazer? Cuidado agora. Ainda precisamos falar com alguém aqui. Vamos ver se é aquele mesmo cara lá, que a gente falou com ele. Nope. O Heraldo. Quem é esse Heraldo, cara? Aqui é a Iola. Vamos comprar logo uma coisa com Iola aqui, que é muito importante para... Para depois. Renuish, eu tenho... 16. Vamos comprar mais umas 5. E completar as 10 aqui. A Troll, Troll Blast, eu acho que ela tem. Tem não. Ok. Apareceu o cara ali. O Heraldo. O Heraldo. O Heraldo. Ele confirma que deve ser um ladrão. Falar com o Pablo de novo. Tá, a gente tem que pegar esse cara. Tá, tudo preparado. Vamos lá. Tô pronto. Ok. Então, vamos esperar. Eu vou... Eu vou... O Heraldo. É hora. Eu tenho fé em você, cousin. E por que não? Como o Heraldo, os ladrões são uma pequena corrente, não é? Ok. Vamos aqui para fora e vamos esperar o ladrão aqui. Ficar paradinho. Bem aqui, ó. Ele vai ficar... Ele vai ficar vindo de lá para cá, daqui para lá. Olha ele correndo aí. Quando ele parar... Para arrombar ou ali ou aqui, para entrar, a gente vai e pega ele. Esperar ele vir de um lado ou do outro. Só esperar ainda. A musiquinha que é legal, né? Olha lá. Vai entrar aqui no Pablos? Não. Desceu correndo. O método mais fácil, cara. Quando ele entrar, tentar entrar em um desses locais, a gente vai e cata ele. Pronto. Ó. Pronto. 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 Falar com o Pablo. Beleza. Nível 9. Ele falou de onde, que bando ele era, né? Que é do Iron Hammer. A vocação foi para 3. Tudo beleza. E agora sim. Vamos lá. Vamos atrás da quina. Lá em Whitwood. Vamos abrir o mapa aqui. A gente tem que vir por aqui, ó. Passar pelo acampamento e subir por aqui. E vir até aqui. A floresta fica por aqui. A floresta de uma bruxinha. A gente tem que fazer isso durante a noite, porque de dia é cruel. É melhor fazer de noite, que eu só vai ter lobos. Então vamos lá de noite. Seja bem. Ok. Os meus paus estão nível 8. Estou nível acima. Já já a Ivone também me segue. Isso aqui é a Deep Trouble, que a gente vai para ali, mas a gente vai fazer logo da floresta. Ok. Deixa eu colocar aqui o... A lanterna, né? Aí. Vamos lá, queridos. Acho que eu estou pesado, hein. Aqui sempre vai ter... Não! Não, não. Deixa eu pedir o lado da Ivone, para ela colocar... Vamos lá! Bufa aí! Com fogo! Beleza. Vamos embora. A lanterna consome óleo Por isso a gente tem que ter sempre um refiozinho de óleo De noite sempre vai ter goblins por aqui Mas de dia não E de noite os bandidos Se a gente fosse de dia Haveria muitos bandidos E de noite sempre vai ter muitos lobos Que é mais fácil Com arma imbuída De fogo Fica muito melhor, muito mais fácil Certo, vamos continuar por aqui Vai ter uma subida E é essa subida que a gente vai Pra cá Mais um local descoberto Por aqui tem uma entrada Que a gente não vai entrar agora Aí os lobos já chegaram Buffa de novo minha arma Beleza, Ivone Beleza, Ivone já deu uma Mais por aqui Pegando aqui Wolfpelt Seguindo o caminho Plantinhas Plantinhas Tem cuidado Tem cuidado Ah, é uma skill aí Que a gente colocou Por primeiro, né Acho que até já veio com a gente Cadê? Visita sua elida Aparece sua luz E aí Estar Cadê? Cadê? Beleza Beleza Continuar Achei que vai ter uma Uma pedra lá em cima Mais lobos Mais lobos Vem cá Lobin Aí, mais Gold Bora subindo Ó, vai ter uma pedra lá Vai dar pra acertar agora Ela vai cair Ó, lá vem, bora galera Sai do meio aí Aí Bora lá Lá no cume, lá em cima Ia ter muito, muito bandido Bandido forte Pra esse Início aqui Tá melhor Vídeo noite Vai ter só Lobo Aí Wolf e Vone Isso Aqui Uma Trifold nele Aí, já foi Já tem aqui Ó Vai Pegando fogo ali Não tem Vamos lá Vou pegar aqui Vou pegar aqui Apenas Apenas Vou pegar aqui Não, isso parece interessante Vou pegar aqui E aí Vou pegar aqui Vou pegar aqui Coisas O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo o que é blindado? Estou em cima. Agora, despegue! Eu vou colocar um endo nisso! O que você quer fazer? Eu acho que não está pegando não. Eu acho que não está pegando não. Acho que tem coisa aqui para cima. Um baú, se não me engano, não? Mais lobos, cara. Mais lobos, cara. Opa, level 10. 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 A gente está pegando. Eu tenho um doito. Acorte. Algum freio. Estão dançados? Eu não vou apagar o esforço de mim! A gente vai tocar na frente doivo! A frente, bora Aqui tem um baú Flecha de óleo Mais lobos Bora galera Opa Cadê? Fica atento, senão pode dar uma patada aí, mortal Beleza Estou ouvindo aqui, respiração deles Opa, um grande Ivone Bufa Valeu, ela jogou um Opa Muito dinheiro, muito dinheiro Ivone aqui Bufa aqui Bufa aqui Bufa aqui, mulher Isso, vambora Opa Vamos pra frente, mais lobo Muito lobo Eita, pegou a mulher ali Eita, pegou a mulher ali Agora, pegou a mulher ali Eita, veja o seu lado Eita, veja o seu lado Aqui tem um barco Eita, pegou o fogo Eita, pegou o fogo Caramba! Estou batendo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha vida pode ser recuperada, com a mágica ou com alguma coisa que toxic era ... É um 해주amento clara! Um diferente. Olha isso! Oh, vocês não haviam golpes! Você pode pegar o Western. Você não vai pegar os motores com o combatimento. Eמ�brio! time e strategy! Vem com fogo. Veja o K. Apenalha ou o K. Vem com fogo. Há uma Хbitos no It's Home! Você não vai ter fogo mais forte! Sem o fruto de um motores! Vendivel, estímulo! Achei no Paz! Vendivel, estímulo! Vendivel, estímulo! Ilhas pericolhas. Eu tenho medo de um que não é. Meus pericolhas! Você vai pegar ele quando eu vou acabar com o caminho路! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muita grana no chão! Já foi! O Itiúdia é bem ali! Vou pegar uns cogumelos aqui! Cogumelo, cara! Isso! Vamos entrar! O Itiúdia é bem! O Itiúdia é bem! O Itiúdia é bem! Ali! Já avistamos a Kina, né? Estou vendo alguma coisa aqui! Coelhinhos! Importante também para comer! Oh! O que você está fazendo? Você veio procurar por mim? Desculpa! Nunca quis preocupar você! Mas eu tinha que vir! Uma bruxa caminha por aqui! Uma que entende a língua dos dragões! Preciso encontrar ela! Preciso que ela cure! Nosso... Alguma coisa, Wold! Não tem problema! O Itiúdia é bem! Você pode me acompanhar! Eu tenho conhecimento de questões! Eu aprendi o que fazer com essa questões! O Itiúdia é bem! Sempre vai ter... Esse bicho aqui para a gente matar! Mas olha! Tem aquele negócio ali! Que a gente dissipa! Se a gente for ver aqui no mapa! Está tudo... Com névoa, né? Aquele negócio ali que faz isso! Se a gente acertar lá! Aí! Ó! Já aparece o mapa, entendeu? É bom fazer isso! Escoelhinhos! Vamos por aqui! Vai ter lobo aqui! Cara! Tem um que pega aqui! Forte! E não só a terceira mulher que recebeu! Os principais dos roncos são direitos para enfrentar esse lugar! Eu vou pegar essa força! Tem um bocado de coisa aqui! Tem um bocado de coisa aqui! Vai ser principalmente o lobo, né? O que passa por aqui vem lascando mesmo! Bem aqui nesse final! Ó! O que passa por aqui vem lascando mesmo! Ó! O que passa por aqui vem lascando mesmo! Comprar! E não só o que passa por aqui vem as mãos! É bom! E não se despegue! Tá bom! Toma! E aí! Eu vou abrir! E aí! Eu vou conseguir tudo! E e um sozinho de meditamento! E no nosso outro lado! Ou seja. Você pode conseguir fazer isso! Este fogão é interessante. Parece muito interessante. O que está acontecendo! Agora é mau! Fique soteca! É como se a água é muito estranha para bloquear nosso caminho. Eu tenho aprendido dessa área. Eu me sinto familiar com essa área agora. Hum, o que é isso? É aquele lobo! O fogo funciona bem! 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 Você está bem, Moussa? Morte! Eu ouço suas palavras. Não lhe permitem! Há um ataque livre! Passou o efeito negativo. A gente tem que ir por aqui. A gente está retornando. Vai lá para cima mesmo. É por aqui? Ou é por ali? Acho que é por aqui. Ó, tem algo ali. Isso. Minerar. Acho que esse Cooper Aura é a primeira coisa que a gente tem que dar para o Reynard. Um desse. Aí. Em frente. Ó, mais aranhas. Estamos perto já. Da casa da Bruxa. Level 11 já. Aí. Chegamos. Facilzinho de encontrar. Acho que tem um... Um baú por aqui. Tem um baú. Acho que eu deixei passar lá atrás. Acho que eu vou deixar para lá. A gente vai poder pegá-lo. A gente vai retornar aqui mais vezes. Pelo menos. Mais duas ou três vezes. Aliás, mais uma ou duas vezes. Esse aqui tem um aqui. Aqui embaixo. Aqui. Dá até para vender, né? Mas parece que tem uma conquista também. A gente pegar ou ter algumas coisas, armas, né? Tem nada aqui. Vamos entrar. Aqui é a Bruxinha. É Selene. Esse cara quer ver a Bruxa. A Bruxa que vem aqui, né? A Bruxa? Minha avó? Sua avó? Sim. Onde a gente pode encontrar? A gente pode encontrar. Aqui é um tipo de cura, né, Akina? Ela está morta. Ela está morta. Faz algum tempo. Oh. O que você, então? Você sabe o que é fora do dragão? Você pode ler o que fala? Se ela conhece... Segredos da voz do dragão. Se ela conhece a ver. Ela conhece a ver. Se ela conhece. Se ela conhece a ver. Agora, sua granosa disse que não pode ter. Se ela conhece a ver. Que a ver se pode deixar de ver. Claro. Então, parece que devemos used para a ver se está aprendendo. Se precisarmos aprender mais. Você tem nosso agradecimento. Nós te deixamos em paz para voltar à nossa cidade. Aqui nós temos um anel. E bem aqui na janela, vou já pegar, que tem poções para a gente pegar dela também. Se ela tem algum óleozinho para a gente pegar, não. Green Wash. Um orégano. Muito bom. Fazer pizza. Bem aqui, ó, tem essa Bronze Idol. Os Idols, eles nos dão desconto nas lojas. O Bronze tem... Olha, está aqui o óleo. Mais para cá. Aí. Mais um. O Bronze nos dá 10% de desconto. Parece que o Prata nos dá 20% e o Ouro nos dá 30%. Beleza. Já falamos com ela. Já fizemos a Quest da Quina. Vamos ver aqui. Para retornar... Vamos retornar lá para... Para... Para a vila agora. Vamos lá. Tem um local aqui que a gente pode ir. Sem ter que voltar lá para... Pela floresta novamente. É um caminho alternativo, ó. É a Quina já indo por ali. A gente tem que ir por lá também. Pega aqui, o que a gente pode pegar pelo meio do caminho. Plantinhas. Cogumelos. Muito bom. Cogumelos ajudam na... Restauram a estamina, né? Enquanto o Green Wash restaura a vida. E esses outros tipos de plantas a gente pode... Estar fazendo um craft... Combinando ela com outras coisas. Vamos sair daqui? Beleza. Uma arma de duas mãos. Uma arma de Warrior. Warrior. Já parecemos perto lá... De Cassardis. Tem um perigo por aqui? Ah, tem Goblins. Sempre tem Goblins aqui no meio da floresta. A Ivonia também aumentou a vocação. Vamos lá para Cassardis. Está bem ali já. A Kina está segura. Obrigada pela Mãe. Puxa-lhe, me desculpa-lhe. Se ela atingir a mentira, É só porque a preocupação nos preocupa. Ela é como você, sempre se soltando sem tanto que eu pensei. A maior parte da falta de parentesco, o que faz a culpa minha. E no próximo vídeo a gente vai descer bem aqui, falar com esse carinha, e vamos descer esse poço aí, que é a Quest Deep Trouble, tá bom? Mas eu vou fechar o vídeo por aqui, se você gostou, deixa o seu like, compartilha nas redes sociais, face, twitter, deixa o comentário, favorita o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Então um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!